Tá bom, sou produtor-provedor. Vai, grava. Não vai gravar não. Pessoal, estamos aqui de novo no meu canal. Eu estou fazendo um giro pelos estados. E aí estou para Camila Letícia. Ela é dona de provedor. Uma das poucas mulheres que eu vejo dona de provedor. Conta aí, como é que é o seu provedor lá em São Carinho? Bem, meu provedor, a gente iniciou há quase dois anos. Digamos, eu sei, com uma aceitação boa na cidade. Atualmente, a gente trabalha só com rádio. E agora, até agosto, estamos implementando a TTH. E a previsão é que a gente vai ser presa, né? Você tem quanto de link lá? Link? 150 metros. 150 megas de link? Sim. O link é uma grande dificuldade na sua região? Ou é uma coisa tranquila? Tem muitas dificuldades na região. Não são todas as cidades que descem esse compromisso. E é muito caro também o transporte. Só tem uma empresa que leva até na minha cidade. Algumas outras cidades tem opas e paredas. Outras não. Tem a Belebrás. Mas chega todo o estado. Mas você atende os seus clientes hoje como? Tudo no rádio? Hoje tudo no rádio. A gente está migrando. Você vai montar uma rede toda em vivo? Sim, sim. Estamos comprando os equipamentos. E agora é só comprar e comprar. E quais são as principais dificuldades do dia a dia? A dificuldade? É... O preço do link diminuta a nossa vida um pouco. Porque a gente podia apertar mais velocidade, é um preço mais acessível. É... O principal é isso. O preço do link? A dificuldade para chegar lá, porque se cair, porque todo mundo usa a internet... Não tem rota redundante. Não tem rota redundante. Entendi. Mas a cidade é bem tranquila. A cidade é bem boa de se trabalhar. Tá bom, Camila. Obrigado, prazer e sucesso. Um abraço.